Flores votivas de Otto Leopoldo Wink Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo quando uma coisa cai e quebra como porcelana, seja uma velha amizade, um novo amor ou o sentido fortuito dos orbes. Aí vem o vazio, pior que a morte, que não cola mais os cacos espalhados no chão. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da ódio inconclusa, da carta interrompida, do beijo suspenso, seja este poema que em si nunca estará completo, seja a vida, esta obra sempre aberta. Por que o medo, então, se tudo é acidental e acidentado? Por que não assumir de vez que este medo que me paralisa no trabalho, na fila do banco, no amor, não é no fundo, no fundo, o medo da própria morte? Talvez, seja para não dar o braço a torcer a esta velha desmancha prazeres que corta os brotos antes das flores, ou, quando não, colhe as flores antes dos frutos e as oferece ao nada.